Oi, minha gente! Meu nome é Rafael Oliveira, eu sou versionista. Eu tenho um site chamado Musical em Bom Português, onde eu faço várias versões de músicas de teatro musical, de jogos e outras coisas. E pensando em dar voz para essas músicas que eu escrevo, eu e o Luiz Mota, a gente pensou em trazer esse projeto chamado Versão Brasileira, onde a gente convida todas as pessoas que a gente conhece para gravar essas músicas para vocês. Então, por favor, compartilha, curte, bota naquele negócio do sininho lá, que eu nem sei para que serve, para vocês ajudarem a gente a fazer esse vídeo bombar, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai ter o Sandro Conte cantando a música Santa Fé, do musical Newses. Espero que vocês gostem. A gente teve muito trabalho para fazer, mas foi legal. Obrigado, gente! Nós estamos nas manchetes, jornaleiros não vão bem, estão com crutch e eu não sei o que fazer. Todos lutam, sangram, caem, só fizeram o que eu mandei. O que eu quero agora é desaparecer! Vou fugir, me mandar, pra onde nunca me encontrem, e as lembranças do que houve vou mudar. Enquanto a cidade dorme, e eu ainda estou de pé, vou pegar um trem que vai pra Santa Fé. Eu só sei que cansei das corridas, das mentiras, essa nunca foi a vida que eu sonhei. Aqui nunca tive nada, eu só levo a minha fé, meu lugar vai estar em Santa Fé. Não vou ficar aqui esperando a morte, a minha sorte eu mesmo vou fazer. Sei que o tempo num instante passar, o que eu tenho não me basta. Se quero ter futuro, não vou me acomodar. Eu não trabalho duro pra perder, e agora estou seguro que a vida vai mudar. Eu trilho meu caminho pro destino melhorar. Santa Fé, o que é que me falta pra ir longe, por favor me diga onde procurar. Sei que o tempo não espera, se eu quiser recomeçar, vou gritar, vou fugir. Eu não vou me importar, podem rir, sei que vou conseguir. Eu só peço que exista um futuro bom pra mim, meus sonhos eu sei bem como ele é. Ele tem que ser real em Santa Fé. Tá gravando. Meu nome é Rafael Oliveira, e eu já não sei o que fazer. Agora a gente tem que gravar de novo porque não ficou... Não, não, dá pra... Quatro já? Ou é cinco? Sei lá. Eu acho que era três, mas... Rafa! Rafa! Cara, eu sempre quis cantar essa música, só que eu queria cantar ela em português. Eu consigo? Claro! Os seus problemas estão resolvidos. Se você quiser uma versão de qualquer música em português, entra lá no Benfeitoria e procura a nossa recompensa da versão. Se você não consegue cantar direito, é difícil, tem também Benfeitoria com aula de canto. A sua câmera de celular é ruim? Temos Benfeitoria também para gravar um vídeo aqui. Aqui? Aqui mesmo! Neste estúdio maravilhoso! Gente, vai lá no Benfeitoria... Vai lá no Benfeitoria agora! Tem problema de dicção? Podemos resolver também com uma Benfeitoria! Gente, vai lá, apoia a gente, ajuda esse canal a crescer. Vamos agradecer bastante! Muito obrigado!